Alô? João, sou eu. Pelo amor de Deus, meu irmão. Me ajuda a sair daqui, cara. Me tira da... Olha, você tem que acreditar em mim. A parada não era minha. Agora vira traficante. Agora eu tô ferrado, só isso. Aqui é... só chuva. Aqui a gente tem tempo pra aprender muita coisa. Isso aqui é um inferno, mas eu tô indo. Tchau.